Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou aproveitar pra gravar um vídeo bem rapidinho pra vocês porque eu já ia arrumar a casa, então decidi gravar pra vocês uma faxina e eu espero que vocês gostem Tipo, tem muita gente que tá indo mudar, mudando agora, que vai começar a mara sozinha agora então eu gravei um vídeo pra vocês mostrando tudo que a gente tem que fazer numa casa tudo que eu faço numa casa, durante a semana, todo dia, enfim, eu gravei uma bela rotina pra vocês se vocês quiserem ver, pode olhar aqui embaixo aí eu vou tá gravando as faxinas pra vocês verem a forma que eu faço além de assistir o vídeo mostrando o que eu faço, eu ainda vou mostrar a forma que eu faço eu espero muito que vocês gostem, se gostar, não deixa de clicar no curtir gente, pra quem não tá recebendo notificação de vídeo, eu tô fazendo vídeo sempre vocês tem que ativar o sininho pra poder receber porque quando vocês deixam de entrar no vídeo, vocês deixam de receber notificações se vocês começarem a entrar em outro canal, vocês não vão receber notificação dos meus vídeos enfim, gente, eu acho que vocês vão gostar desse tipo de vídeo se tiver qualquer dúvida, se quiser algum tipo de faxina ou coisa específica vocês me falem e cada vez que eu for gravando esse vídeo, eu vou melhorando mais é o primeiro vídeo de faxina, então não briguem comigo e eu não vou conversar com vocês, eu vou só arrumar mesmo porque eu tô com pressa porque eu tenho umas mil provas pra estudar, um monte de coisa pra fazer qualquer coisa, se vocês quiserem entrar em contato comigo ou vocês vão no e-mail aqui embaixo ou pelo Instagram que eu costumo conversar bastante com vocês por lá, tá? Bora! É legal fazer esse tipo de vídeo também pra vocês conhecerem um pouquinho da minha casa tipo, no caso, se vocês quiserem um tour propriamente dito eu faço também é só pedir aqui nos comentários e até a próxima E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto